Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Aquele carrinho esperado, né, mano? Eita, esse biquinho, aquele que subiu de preço assim, ó, foi na lua. É ele, né? A sorte que eu comprei na hora certa. Comprei pra uns dois anos atrás, peguei um preço bom. E o bom gosto aí não faltou, né, filho? É, mais ou menos. Que isso, olha isso, galera. Vamos aqui, ó, só de frente, ó. Que coisa linda. Bom, o projetinho tá... Em andamento, eu sei que você tava mexendo no para-choque. Tem que tentar o para-choque ainda, tem umas coisinhas pra fazer. Na verdade, eu queria fazer inteiro, né? Mas o que tá dando agora é só o para-choque, né? Galera, é o seguinte, a gente fala do preço dos carros que subiu muito, mas aqui tá um carro que não é só o preço dele, é o preço das peças. Tudo que você vai fazer nele, hoje tá muito caro, porque ficou difícil achar, né? Sim, é. Essa parte de para-choque mesmo é caríssima, né? Então, quando eu comprei, eu paguei no preço, até que legal. Mas agora, esse dia eu andei pesquisando aí. O negócio tá absurdo, mano. Essa de motor mesmo, essas coisas já tá ficando pesado. Ó, eu tenho um amigo que fez o motor de um Civic. E, cara, eu vou falar, eu não esperava que ele fosse gastar tudo isso. Acho que foi 45 mil reais. Mas, assim, fez a coisa boa. Fez uma coisa boa. Mas eu não esperava isso, mano. Eu não sabia, na verdade, o quão caro que tava pra você conseguir fazer dessa forma. E tá ficando cada vez mais difícil, né? É. Você consegue na gringa, né? Sim. Peça boa, né? Bom, aqui é fixa, suspensão a ar. O que você tem aí? É. Suspensão a ar. E a cambagem, mano? Vamos contar o segredo pra galera? Porque acho que é a primeira coisa que te perguntam na hora que eu vejo o carro rodando, né? É, tá com o kitzinho camber só. Aí, ficou nas quatro mesmo, né? Na dianteira, na verdade, nem tem o kit. Na dianteira não tem, só na traseira. Se você baixar, ele já dá uma deitada, né? Mas deita não é pouco, não, né, meu? Deita um pouquinho, né? Aí, erguei um pouquinho, ele dá uma alinhada. Ele alinha um pouquinho, mas ainda assim fica deitado. Pneu come só um pouco. Pneu come tudo por dentro. Vou mostrar a traseira aqui, galera, pra vocês. Esse aqui com teto. Modelinho EX, esse aí. Caramba, mano. É o modelinho mais completinho, assim, do sedã, né? O que eu acho muito legal nesse carro é os bancos, mano. Vamos mostrar pra galera? Dá uma nostalgia, mano, esse banco aí. Dá licença. O painel dele, olha isso. Aí ele já meteu um volante ali, ó. É saque rápido também que você pôs ou não? Não, é fixo. Muito legal, mano. Olha aqui, ó, os encostos de cabeça desse banco. Olha que nostalgia, galera. É, se foi eu que fiz, né? Tudo original. É original, meu. Olha aí, ó. E pra idade do carro, quase 30 anos, né? Pois é. Você não acha um detalhe no bancão. Tem, tá meio desgastadinho, mas rasgo mesmo, não tem. Não, muito bacana, mano. Antigamente eles faziam um negócio de acordo, né? Bom, vamos falar a real, né? Você já queria o Civic e foi atrás. Como é que foi a história do Civic na sua vida, assim? Então, eu sempre curti a frente desse carro. Sempre achei muito bonito. Também tem no filme, no Veloz, né? Ele marcou muito. Mas eu sempre curti a frente desse carro. Achava animal, né? Aí a ideia era pegar um cupêzão. Sempre foi a ideia, né? Cupê que é igual do filme, né? Mas eu sempre achei bonito o sedã. Falava, ah, se tiver o sedã, eu também queria com teto. Falei, ah, não, eu quero com teto. Jurado. Não podia, podia ser qualquer cor, mas... Eu queria com teto e essa frente aí que eu... Começou a procurar. É do 93. Aí achei esse carro lá em São José do Rio Preto. Caramba. Faz uns dois anos e meio, mais ou menos. Fui buscar lá, cara. 450 quilômetros. Ó, dois anos e meio já tinha subido bem. Então, já tava... Só que aí deu um... Acho que um ano e meio, quase dois. Deu aquela... Essa época aí, o pessoal começou a procurar. Eu lembro que na época tinha cupê por 10 pontos, você achava. Pois é, mano. Eu lembro disso. Esse carro eu paguei 6.500 reais. Nossa, velho, esquece. Isso que acabou o vídeo. Acabou o vídeo, mano. É sério isso? É sério. 6,5? 6,5. Hoje, se você abrir a boca nos 30, é perigoso ficar 100. É perigoso ficar 100. Caramba, né, meu? Olha que bagulho louco isso aí, meu. É uma churrasqueira? Olha só um motor ruim. Doideira, né, meu? Então, mas tinha um negócio, né? Esse carro, ele tava com motor ruim. Ah, entendi. Aí começou mesmo com mecânico, essas coisas. Aí foi interessante pra mim, né? É. É que aqui você fez... Igual, eu falei de 45 mil, mas tem uma preparação. O cara aproveitou que já ia fazer, já. Investiu pesado pra trazer potência. Aqui você colocou algo mais original. Ah, não, eu gostei originalzão mesmo. Entendi. Tinha muita peça que tava boa. Mas mesmo assim já gasta. Sim, já foi uns 5 contos já, só brincando. Não, isso há dois anos atrás. Isso há dois anos atrás. Não, não. Não vou nem falar, porque o bagulho tá louco, viu? Foi uma... E foi básico ainda, porque eu não comprei pistão, não precisou trocar pistão, não precisou trocar virar blequinho. Não, né? Vamos falar com uma básica, básica de 15 a 20, eu acho, hoje, assim, pra fazer completo, né? Mais ou menos por aí. É. Bom, top demais. Suspensão a ar, pra você usar o Civic, que é um carro com a carroceria que fica lindo, né, mano? A suspensãozinha traseira dele ajuda muito. Os carros antigos, às vezes, não tinham o que esse carro já entregava. Ah, ele, pra suspensão a ar, ficou legal. Confortável? Ficou bom? Muito confortável. É, porque assim, eu vejo muito o Civic desse, tanto o Coupé, quanto os hatchzinhos, o VTI, quanto esse aqui também, montado o Racing. Sim. Né? É, então, eu... Um Stance brabo assim, não é sempre que você vê. Difícil, mano. Eu curto, né, muito o Stance, né? Então, eu pensei isso na minha cabeça. Então, eu quero fazer um projeto diferente. Porque esse motor aqui, a turma olha, não, esse carro tem que montar mexidão, montar turbina, isso é o que os caras pensam. Aí, tinha uma coisa, o carro automático. Ah, é verdade, né? Automático. Aí, já dá aquela desanimada. E o câmbio tá bom. O câmbio é zero, mano. Peguei o cara, tinha acabado de fazer o câmbio. Então, que top. Aí, o que aconteceu? Eu falei, ah, vou montar um Stance nesse carro. Aí, já comecei a procurar rodas, suspensão, e foi aparecendo. Olha o jeito que ficou o bichinho. É lindo, hein, mano? Na seta, você meteu um vitralzão ou não? Tá um vitral. Aí, a galera fica laranja, ficou quase vermelho. Você abusou demais. Vamos ver onde foi montada a suspensão. Lá, tá no porta-mala ou não? Ah, tá feio lá. Tá feio? Não, deixa lá. Não quer ver, não? Ó, vocês pedem desculpa, viu? Isso que eu trabalho, cara. Agora eu tô trabalhando na 7,5 custo ainda. Lá na México suspensão ainda. E eu falo, vou puxar a orelha do caipira aqui, ó. Vou puxar a orelha do caipira. Mas logo, logo, não vai ajeitar isso aí também. Não, mas tá lindo demais, mano. Parabéns pelo seu carro. Nossa, eu não sabia que você tinha pago esse valor. Me surpreendeu. Assim, eu sei quanto subiu que realmente era mais em conta. Mas 6 mil, mano. E realmente, 6 mil hoje é um jogo de roda. Não é isso? Pra você ver como as coisas... Quem tá doando o carro por 6 mil. É, não, 6 mil não era nem pra ter documento. Fala sério. Meu filho, Deus abençoe. Parabéns pelo carro, viu? E depois eu vou lá tomar um café. Se vocês fizerem o café, né? Porque eu chego lá, tá gelado. E nós vamos montar o porta-mala decente. Aí eu vou mostrar. Tá aí, galera. Civicão pra vocês. Eu sei que vocês gostam muito. Sempre que eu ponho aqui no canal, galera, comenta bastante. E esse aqui, ó. Montado na raça, viu? Vai tomando. Se inscreve, deixa o like. Eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau. Tchau.